Ok, Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, estamos no bairro Quarta Linha, onde ontem à noite, por volta das 18 horas, aconteceu uma ocorrência policial. A comunidade aqui ficou sobressaltada com a movimentação, viaturas pra lá, viaturas pra cá, enfim, uma grande correria nessa ocorrência policial, ontem, por volta das 18 horas, aqui no bairro Quarta Linha. O cara passou na frente da polícia com uma metralhadora e deu o tiro. Carro preto lá na frente, ó. Tá vendo o carro preto lá? Tudo começou quando a polícia militar fazia rondas na área comercial do bairro Quarta Linha, O que é de praxe, a polícia da comunidade sempre fica fazendo a ronda no bairro onde ela está fixada. Bairro Quarta Linha, comércio sendo visitado pela polícia. A polícia já tinha a informação de que um elemento já estava há alguns meses fazendo o comércio de entorpecentes aqui na Quarta Linha. Ele em um veículo Hyundai E30. Quando a polícia percebeu que o elemento passou, os policiais perceberam que ele era o alvo dessa investigação, dessa denúncia, de que já há alguns meses vinha praticando o comércio de tráfico de drogas aqui na Quarta Linha. A polícia foi atrás dele, o elemento saiu na disparada, fugiu da polícia e a polícia foi atrás. Durante cerca de cinco minutos, ele percorreu algumas ruas aqui do bairro Quarta Linha. Bateu nas proximidades do posto de combustíveis, mas mesmo assim não parou. Veio aqui nesta rua, onde finalmente ele bateu aqui no meio fio, onde vocês observam exatamente nas imagens do Jean Kleber, o local onde ele bateu o veículo Hyundai E30 neste local. Quando ele bateu aqui, ele recebeu voz de prisão. A polícia encontrou com ele um pacote branco, que ele havia dispensado pela janela, janela do caroneiro. Ele dispensou um pacote branco. No pacote branco, a polícia encontrou cocaína, 12 invólucros de cocaína. No veículo, a guarnição encontrou mais 10 invólucros da mesma substância, além de um celular e ainda carteira, contendo R$ 496,00 em espécie. A polícia perguntou se na residência dele havia mais entorpecentes. Ele confirmou de que na sua residência havia mais entorpecentes. Polícia militar, as viaturas foram até a residência do elemento. E na residência deste cidadão, a polícia encontrou uma pistola 380 Taurus, juntamente com dois carregadores, 13 munições, dois coldres de arma de fogo, dois frascos de anabolizantes, além de 200 gramas de maconha que estava embaixo da cama. Após os fatos, o veículo foi entregue na central de flagrante, juntamente com os objetos, e o elemento encaminhado para a investigação, para a prisão, por parte do delegado de polícia. Um bom trabalho realizado pela polícia militar. Isso foi ontem à noite, naquele frio danado, 18 horas, uma alimentação geral aqui na quarta linha. E tudo terminou com a apreensão destes objetos. Olha só, arma de fogo, coldres, a pistola 380, a maconha, a cocaína. O camarada estava realmente com a prateleira cheia nesse comércio ilícito de entorpecentes aqui na quarta linha. E tudo terminou aqui neste local, onde ele bateu. Bateu aqui, no meio fio, a informação é que ele já havia batido antes, ali na região do posto de combustíveis aqui no centro da quarta linha. Mas quando bateu aqui, a casa caiu, voz de prisão, está preso, foi até a sua residência. E lá a polícia encontrou mais substâncias. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.